Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Trazendo mais um tour na loja da Renner, meninas, e mais novidades para vocês. Começando com essa bermudinha, meninas, aí com elástico na cintura, nessa estampa muito bonita, meninas, tem bolso. Olha a estampa dessa bermuda, que bonita, meninas, bem bonitinha, né? Eu gostei demais, bonitinha não, né meninas, bonita. Eu gostei demais dessa estampa, meninas, tem elástico na cintura, o cós é bem largo, tá? E tem um detalhe ali com os botões que são encapados. R$ 139,90, é uma bermuda de linho. E é da Brustil, meninas, e tem também esse topper também, mas não é na mesma estampa, tá meninas? Mas estava aí junto com essa bermuda, né? Com esse short. E esse topper, meninas, está no valor de R$ 99,90. Também da seção da Brustil, de alça, meninas, tem um zíper na parte de trás. Essas alcinhas são bem largas, que dá para colocar com o sutiã. Então, temos aí mais um topper. Tem bastante estampa na loja da Renner, meninas, com estampa de banana, tá? Então, tanto no short quanto nesse topper, tem a figura das bananas. E agora vamos para esse macaquinho, R$ 159,90. É um tecido muito bom, meninas, tecido desse macaquinho. De viscose, com essa estampa aí, meninas, que eu achei bem bonita também. Esse macaquinho, ele é bem curto, tem bolso. Tecido excelente. Gente, eu achei muito bonita essa estampa desse macaquinho na parte da frente. Ele é todo de botão, tem manguinha, tem gola. Na parte das costas, ele é todo liso. Ele é exatamente essa cor que está aparecendo para vocês, tá, meninas? O marrom escuro. Eu achei linda essa estampa na parte da frente desse macaquinho. E agora, meninas, vamos para essa saia. Também com um desenho de bananas, meninas. É uma saia de viscose R$ 159,90. Eu quero muito provar essa saia, meninas. Eu acho que na parte de trás da cintura e na parte da frente só tem o cos. Preta e branca, meninas, essa saia, né? Nessa estampa preta e branca com o detalhe de bananas, meninas. Muito bonita essa saia. E eu quero muito levar ela para o provador. Eu achei linda essa estampa. Ela tem... Essa saia, meninas, a parte de trás é mais comprida do que a parte da frente, tá? E tem somente um babado na parte de baixo. É uma saia midi muito bonita nessa estampa de bananas. E agora, meninas, vamos para esse brazer. Eu ainda estou na seção da Brustil. Esse brazer é de linho R$ 199,90. Ele não tem forro. Então, teria que provar, meninas, ele, né? Vestir para ver se ele pinica, né? Porque, geralmente, o brazer sem o forro, né? De linho, às vezes, pinica um pouco, tá? Ele tem bolso. E para você saber se pinica ou não, tem que provar ele, meninas. Porque ele não tem forro. Eu achei muito bonita essa cor. Esse detalhe na parte das costas com essas pregas, né? Achei bonita a cor. É essa cor que está aparecendo aí para vocês. Agora, meninas, vamos para essa jaquetinha jeans. Olha que bonita essa jaqueta jeans, meninas. Eu acho até que eu já mostrei para vocês essa jaqueta. Eu achei ela bem bonita, com esse desfiadinho, né? Na parte de baixo, com o bolso na frente. Nessa cor off-white, R$ 179,90. E é uma jaqueta de sarja. Muito bonita essa jaquetinha jeans. E agora vamos para R$ 159,90. Essa saia, meninas, também com estampa de bananas. Olha que interessante, meninas. Uma estampa muito bonita. Eu achei bonita a estampa dessa saia. Essa saia tem essa cordinha, meninas, que vocês repuxam, né? Puxa. E aí ela fica com a fenda maior, né? Ou menor, né? Você puxa ali, ó. E aí a fenda sobe lá em cima. Eu achei bonita. É uma saia de malha canelada. Com esse desenho aí também de bananas também. Bem colorida, né, meninas? Dá pra usar agora e também dá pra usar depois, no verão. Agora vamos para esse bode de tule. Também com essa estampa aí, muito bonita. Essa estampa, ela tem a manga bem ampla, né? Bem larguinha aí. E é todo em tule esse bode. Decote V. Ele tem essa amarração aí na frente pra dar um laço, né? E na parte de baixo, ele é verde. Tem essa faixinha pra você amarrar na parte de cima, nas costas, né? Pra não ficar caindo a manga e ficar bem segura. Eu achei bonito esse bode. Agora vamos para essa brusa. Um cropped, né, meninas? Com essa cor azul que tá muito bonito. Achei muito bonito esse topper. Não é um cropped, meninas, porque é bem curtinho, tá? R$ 139,90 também da seção da Brustil. Eu gostei da cor e gostei também do detalhe da manga ali. Muito bonito. Tem lasteque na parte de trás, nas costas. Decote quadrado. Exatamente essa cor que está aparecendo para vocês. Esse azul bem bonito. E tem também a bermudinha que faz aí o conjuntinho com esse topper. Elástico nos lados desse short, né? Tem esse detalhe aí com uma flor na frente, o botão. Tem zíper. Um bolso de um lado e do outro. R$ 139,90. E é 100% algodão. Também da seção da Brustil. E tem elástico na parte de trás. E aí temos um conjuntinho de topper e short para vocês. Achei muito bonito essa cor. E também o tecido é um tecido muito bom. O topper tem esse detalhe ali, florzinha, para estar amarrando na parte das costas. Agora, meninas, R$ 179,90. Vamos para essa saia. É uma saia transpassada de poliéster preta com esse espoá branco. Ela tem um forro. O forro é bem curtinho, tá, meninas? Bem curtinho o forro dessa saia. É uma saia transpassada de poliéster. Tem essa amarração aí do lado, né? Para estar amarrando ao lado. R$ 179,90. E essa saia, ela é da Cortelli. E da mesma saia, meninas, tem também essa outra estampa também no preto e branco também. Uma estampa diferente, mas também no preto e branco. Uma saia midi muito bonita, transpassada. Agora, vamos para esse vestido preto, meninas. Com essa manga ampla aí, decote quadrado. Eu gostei do modelo desse vestido. Eu tenho a impressão, meninas, que eu já levei um vestido desse modelo para o provador. Eu achei muito bonito esse vestido preto. O modelo dele, muito bonito. R$ 179,90. Ele é da Cortelli. É um vestido de viscose. Lindo, lindo, lindo. Eu gosto demais de vestido nesse modelo. Decote quadrado. E tem somente um babado na parte de baixo. R$ 159,90. Também na seção da Cortelli. Vamos para essas brusas. Lembrando, brusa com L, meninas. Vamos lá. Eu gostei demais dessa cor. Gostei do tecido dessa brusa, meninas. Gostei desse tecido. É um tecido bem gostoso de se pegar. E tem várias cores dessas brusas aí na loja da Rene. Agora vamos para essa branca, que é sempre bom, né, meninas? Ter uma brusa branca, né, no nosso guarda-roupa. Essa daí, ela é 100% algodão. Botões na parte da frente. E essa está por R$ 149,90. E ela é da Cortelli. E continuando, meninas, da mesma brusa daquela primeira. Tem também na cor preta e também na cor bege. Essas brusas da loja da Rene estão lindíssimas. R$ 159,90. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour que eu trouxe para vocês. Aguardem, meninas, que essa semana eu vou atrás dos saldos para vocês. Tá bom, meninas? Não esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no meu canal, se você ainda não for inscrita. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.